Bom dia galera, bom dia Diário de Bordo, bom dia a todos os inscritos. Galera, vocês sabem que esse assunto que eu vou falar é uma coisa muito pertinente. Eu não gosto de falar de política, eu não gosto de falar, mas na verdade isso aqui não é bem uma política, é uma realidade. Lembrando que não é um texto meu, é um texto que me passaram para mim pelo WhatsApp, meu amigo Murilo Estevam passou, e é um texto bastante conhecido, muita gente já viu esse texto, não é uma coisa muito diferente de nada. Agora, eu achei interessante, como a gente é conhecido aí, está sempre na internet, eu achei interessante passar esse texto para vocês e ver a opinião de vocês. Não se expressa a minha opinião, que com certeza eu incluo em algum desses itens aí também, porque sou humano, sou brasileiro, não estou desvinculando a minha raiz brasileira, porque eu sou brasileiro, eu só estou aqui na Suíça por opção de vida, melhorar um pouco, mas eu sou brasileiro e nunca vou deixar de ser. É como você deixar de ser filho da sua mãe, não tem como, né? Mas é um texto interessante e ele remete um pouco para a gente direcionar o nosso pensamento de conscientização de algumas coisas que a gente às vezes faz no dia a dia, inclusive eu, você, todo mundo, para refletir um pouco sobre essa situação que passa no dia a dia. Porque muita gente reclama da corrupção, está aqui, eu vou ler, não é texto meu. Nem expressa a minha opinião, mas eu acho interessante, algumas coisas eu penso conforme a pessoa escreveu aqui. Da onde vem a porra da corrupção? Da onde? Da onde vem? É, o pessoal fica perguntando. Reclamando do quê? Do Lula, do Fernando Henrique, do Aécio, do Cunha, da Dilma, do Palocci, do Denúbio, do Renan, do Rosiano Sarney, dos políticos distritais de Brasília, do Jucá, do Kassab, como dizia lá o Renato Russo na música, né? São 300 picareta com anel de doutor, né? Tem uma música que ele fala isso. E o brasileiro reclama do quê? Por quê? Gente, aquele povo que está lá em cima foi gente que veio daqui, de nós, do meio de nós. E eles não caíram lá de cima, eu já falei. O brasileiro é assim, ó, saqueia carga de veículo quando acidente da estrada, tomou um caminhão de cerveja, um caminhão de carne, um caminhão de qualquer coisa, pneu, o cara vai lá e saqueia. Ele não quer saber de nada, entendeu? Estaciona muitas vezes, é, embaixo de placa por um britinho, vai rapidinho, vai sair e vai embora. Suborna ou tenta subornar o guarda, ou qualquer pessoa quando comete alguma infração. Muitas vezes faz isso, entendeu? Troca voto por qualquer coisa, areia, brita, até dentadura. Ainda tem muita gente que faz isso, hein? Vocês acham que isso aí é coisa antiga? Não. Tem gente que fala no celular quando está dirigindo, não se importa, não está nem aí. Trafega pela direita no acostamento quando está congestionado, vai para a praia e sai fora ali, dá um jeitinho, vai embora. Muita gente que faz isso, hein? Olha, para em fila dupla, tripla, na frente da escola, pegar o seu bebê, né? Pronto. Viola ali de silêncio, de noite é bom, 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 funk, tá cansado, trabalhou, noite e terça quer descansar, bom, pá, pá. Que liga de silêncio. Não existe, né? Dirija a bola bebê, muitos acidentes, muitos acidentes são causados por isso, e vai causar muito, mata mais do que a guerra que existe na Turquia, na Tunísia, muito, muito mais. Fura fila de banco, é normal, leva a criança para furar fila de banco, dizer que está com pressão baixa, está doente, está com problema na perna, é um jeitinho. É coisa de, desculpa se fala, rapaz, espalha mesas e churrasqueira na calçada, aqueles barcozinhos, faz tudo aquilo, quer nem saber que o direito do outro passar ali, não, o outro que passe pela rua, que seja atropelado. Ah, não é uma questão muito... É, mas é, cadê o direito do outro? Que não quer ficar ali. Isso é interessante. Pega testado bem, sentado bem, para faltar o serviço, muita gente faz isso, sabe até, olha, tem uma amiga meu que sabe, um cara aí que dá testado. Vai lá, pega, pega três dias, acidente, vai, ó, passear, vai para as férias, né? Faz gato de luz, de internet, de wi-fi, de TV a cabo, de tudo. Ninguém vê, ninguém vai se manifestar contra isso, porque muita gente faz. Registra imóvel no cartório com um valor bem mais baixo, às vezes, até muitas vezes, ilusório, para pagar menos imposto. É, você não sabia? Tem gente que faz isso aí. Compra recibo para bater no imposto de renda, na declaração. É, você não gastou com remédio, mas você vai falar, aí deu jeito de pegar a tal da nota fiscal para bater no imposto de renda. Tem muita gente que faz isso aí. Muda a cor da pele. Quando declara a ação lá no IVGL, declara que é pardo, que é negro, para poder entrar nas cotas de universidade. É, a ver o cara é branco, que não é nato, mas tá lá, é negro. Eu sou negro, eu quero ser negro, pronto, para entrar na cota. É o jeitinho, é fácil, né? Quando viaja pela empresa, serviço, coisa, uma moça e dez, faz uma nota de vinte. É, você tá, é, é. Faz uma nota de vinte, o borracheiro cobrou vinte, ele fala, faz uma nota de trinta. É, tô sabendo, né? Tá vendo? É por aí, gente. Comercializa objetos de campanha, nessas campanhas de catástrofes. Inclusive, teve em Brumenau, quando deu aquela enchente lá, Brumenau, Gaspar, Ilhota, tudo, aquela região ali. E, é, teve soldado do deserto, tá catando os tênis importados. Eu conheço a cidade que a mulher do prefeito montou uma loja de produtos que eram doados, produtos novos, da Inglaterra, da Holanda, dos Estados Unidos, da Alemanha, que foram mandados para ajudar a cidade. A mulher catou tudo que tinha de marca, de bom, lá e montou uma loja, uma loja de grife, roupas importadas. É o jeitinho, né? Fácil, né? Estaciona em vaga deficiente. Ah, é só vou pegar um remedinho ali, rapidinho e tal. Não tem ninguém aqui mesmo, né? Vamos lá. Adutera o velocímetro do carro para poder vender ele como se fosse mais novo, né? O carro já está com 200 mil km rodada, bota 70. Ó, o carro é novo. Faz isso, tem gente. Vai lá, gasta vintão, paga para o eletricista, não dá, né? Tá certo. Comprar produto pirata, falsificado, da onde for, sabendo que tem escravidão infantil por trás daquilo. Esses produtos da China, gente, matam milhares de crianças de noites e noites dormindo debaixo de container para ser produzido e comercializado para o mundo. Tem gente que vem trabalhando dentro dos navios da China até o país onde é elevada a mercadoria para poder. ninguém enxerga isso aí e você compra. Dá uma pesquisada que você vai ver do que eu estou falando, hein? Não vou entrar nem no mérito da questão. Substitui aquela casca do catalisador para passar na inspeção para dizer que está com o catalisador e não está. Tem gente que faz isso. É meio incomum, mas tem... Diminui a idade do filho para passar debaixo da catraca do ônibus. O moleque já está com seis anos e meia. Bebê. Bebê. Passa para o baileiro novo. Ele tem cinco anos. E, ó, debaixo da catraca do ônibus. É espertinho você, hein? Está certo. Emplaca o carro lá. O cara mora em São Paulo. O carro vai lá em Itapé, vai lá em Rio Bonito emplacar o carro porque o imposto é mais barato, né? Esperto. Muito bom. Frequenta caça-níque, o fezinho, o jogo do bicho. Normal. Sem saber que aquilo ali é uma coisa errada. Não paga imposto. Leva da empresa essas coisas pequenas. Clipe, envelope, caneta. Não tem importância. Não é merda. Não dá nada. Como se não fosse um roubo. Uma borracha. Isso, aquilo. Uma cordinha, um barbantinho, um fio. Copo. Prato descartável, copo plástico, garrafinha de água mineral. É roubo, mas deve. Falsifica tudo. Tudo que puder falsificar. Só não falsifica aquilo que não foi inventado. O que puder ser falsificado, inventa. Até carteira de motorista, carteira de habilitação, título de eleitor. Onde você vai, na Praça da Sé de São Paulo e você compra até uma série do nascimento. Compra tudo. Excelente, né? Muito bom. Quando vota do exterior, não declara nada para o fiscal. Ah, só comprei uma roupinha. Comprou computador, comprou máquina, comprou Playstation, comprou isso tudo. Mas não declara, para não pagar imposto. Quando encontra algum objeto perdido, nem se fala. Achou um celular, achou uma carteira, uma máquina. Já era, foi. Esse negócio aí que eu vou falar para vocês, é uma coisa que eu vou mostrar. Estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui é um banco capo de... É uma bateria suplementar para celular. Você conecta ele aqui, ó. E eu fui no castelo de chão esse dia e deixei em cima do muro para tirar uma foto. Gente, você acredita que eu passei quase meia hora depois e tinha um casal lá que ficou cuidando do objeto. Um casal ficou cuidando, olhando e não pegou. Quando eu voltei lá correndo, eu vi, eles olharam assim, assustados. Eles, não, a gente estava aguardando a pessoa vir pegar. nós já íamos levar lá na portaria e não roubar. Incrível, né? A diferença. Agora, a gente tem por costume, muitas vezes, é... achar uma solução para esse tipo de coisa. Sempre tentando dar um jeitinho, sempre tentando é... fazer tudo. Por exemplo, é... o cara nem pega ônibus para ir trabalhar ou vai de carro ou de moto. Pega quatro, vale o transporte, vale a refeição, leva a marmita e pega para vender. Pense você, né? Não vou falar nada sobre isso, porque... é uma coisa que... é incrível. E quer que os políticos sejam honestos. Gente, esse povo veio daqui, veio de nós, não veio, não caiu do céu. Esse povo veio daqui da pessoa de nós, se escandaliza com a farra, escandaliza-se com a farra das passagens aéreas, nossa, não sei o que, que coisa mais... o político pegou o avião, foi para outro lugar, esses políticos aí saem do meio do povo, gente. Não são gente que nasceu lá do estrelato, veio daqui de nós, era o João, o Antônio, fulano, busca o passado desse povo. O brasileiro, afinal, reclama do quê? É ele que se constrói desse tipo de coisa, gente. É a mais pura verdade. Isso que é o pior. Então, é... sei lá, gente, tem que mudar, sugiro que cada um faça uma mudança dentro de si, o comportamento de nós mesmos, qualquer coisa que seja necessário. É muito, é muito, assim, pessoal, cara, as coisas mudam, assim, naturalmente, em pequenas mudanças, né? Olha, fala-se tanto de necessidade, deixar o país melhor, deixar o planeta melhor, nossos filhos esquecem da urgência que nós deixamos. Ou seja, nós esquecemos da urgência de deixarmos um planeta, um país melhor para os nossos filhos. A educação, ser ético, ser honesto, ser responsável para o nosso planeta, através desses exemplos. Vai ser muito bonito você fazer alguma coisa perto do seu filho e mostrar que aquilo é correto. Eu acho isso um bom exemplo. Agora, eu não estou mais falando o que eu vejo. É um texto legal, bonito, que eu vi me passarem e, realmente, a gente tem que analisar cada atitude. Pensando, isso é um pouco de muitas outras coisas que vocês realmente sabem que existem. O tal do jeito para isso, o jeito para aquilo. Aquilo é o que eu sempre falo. Isso aí, blá, 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 falar, falar, todo mundo fala. Fazer é que é difícil. Ah, mas você faz? Você não faz? Eu falei no começo. Eu incluo em algumas coisas da lista que também já cometi, mas a gente sempre vai procurar tentar melhorar. Estou falando isso porque sou uma pessoa com bastante visualizações, as pessoas estão vendo. Eu acho interessante para que cada um se conscientize um pouco disso. Eu vou parar, senão vai ficar muito chato o vídeo. E consciência, gente, consciência, a mudança está dentro da cabeça de cada um nessas pequenas atitudes. Esse povo corrupto que está ali em cima é gente que começou fazendo isso. É uma nota de revisão que era 10, 6 por 20. O guarda que pegou e tentou se tornar anda certo, tudo é correto que você não vai ter problema. seja honesto, seja digno, tenha caráter, levante a cabeça, nós, eu, todo mundo. Valeu, galera. Um abraço. É só uma expressão. É um texto interessante e legal de ver. Valeu. Um abraço a todo mundo. Foi! E aí E aí